eu oi 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 E aí, quando a gente vai se pide buca, pide buca, só o negócio de cagia, porque chega na ponte, ele vai morrer com as jovens de grupo, ele não vai dar o jovem. E aí, ele vai dar o ponte. E aí, ele vai dar o ponte. E aí, ele vai dar o ponte. O que é isso? O que é isso? Aiva... Mauco na sã musulê Mauco a musulê Tindéwa, a curu a musulê Ia sunga, 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 sunga machulês Ocorão pra cá, chê nem roca ele Aham O que é isso? Aham E você não vai fazer o que você está? Não. Você vai pegar. Você vai pegar. A casa está aqui, né? E você vai pegar aqui. É isso aí. Você vai pegar. Aqui você vai pegar. Aqui você vai pegar. Disse o que você gosta de lá. Ah, não é a tua arriba? Não é? Ou você está jogando aqui? Vi te ira um pouco aqui só quero fazer as mangas que irão Eu vou lavar por aqui Ver belly Entia que ele não sabia Ele abordava também Se ele aprendia para atώνar Aplausos